Olá, eu sou o Marco Guedes e estamos começando mais um Entrando na Cozinha. Hoje vamos fazer uma receita gostosa, simples, com sabor de Paris. Um sanduíche muito gostoso, que é bem vendido em Paris e muito fácil de fazer. Vamos lá? Nada mais parisiense do que croissant. Hoje não fiz a massa, mas comprei numa boa padaria. Então o croissant é de boa procedência. Na própria receita vamos fazer então a massa do croissant. Mas hoje vamos fazer um croissant com queijo brie, rúcula e filé mignon. Então a primeira coisa que vamos fazer é pegar o croissant de filé mignon, vamos temperar ele com pimenta e sal. E vamos dar uma fritadinha nele. Para que a gente possa depois deixar ele descansando. Bom, foi de dente tão quente. Vamos botar o nosso azeite. E... Nossa carne. Dois minutinhos a cada lado vai ficar no ponto. Bom, já está pronto a nossa carne. Agora vamos atirar. Deixar ela descansar aqui. Uns três, quatro minutinhos. Para o suco se regrupar e ele poder cortar. Após esse ponto, vamos preparar então a nossa croissant. Bom, agora vai fazer para passar um do sanduíche. Nós vamos abrir aqui o nosso croissant. Assim. Vamos cortar então agora o queijo brie com uma fatia longitudinal. Não passe muito grosso, mas muito fino. Aí vai depender muito do seu corpo. E vamos botar duas fatias por pão. E vamos botar duas fatias por pão. E vamos botar duas fatias por pão. Agora vamos pegar as folhas de rúcula lavadas. Por cima. E agora vamos cortar então a nossa carne. Vamos cortar bem fininho. Use uma faca bem afiada. Para classificar um milagre na nossa sanduíche. E aí a gente coloca então. As fatias de carne. Por cima da nossa sanduíche. E aí a gente coloca então. Bom, para a gente finalizar então o sanduíche. Basta agora a gente pegar aqui um pouquinho de mostarda de jom. E passar, ó. Por cima do nosso sanduíche. Para a gente ter. Então. Um grande final. Do sanduíche. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um sanduíche. Parisiense. Para quem curte Paris. Saudade de Paris. Vai matar a saudade. Faço, faço. Queijo brie. Croissant. Mochada de jom. Quem não gosta, né? Já sabe. As redes sociais. Nosso Facebook. Entrando na cozinha. E também temos o nosso Instagram. O arroba Marco Guedes. E o nosso YouTube. Vai lá. Assista nossos vídeos. Se inscreva no canal. Clica no sininho. Para receber notificações de novos vídeos. Ficar sempre ligado com a gente. Curta com os amigos. Compartilha. Faça a gente um canal melhor. Até a próxima semana.